Alô, batidão, estroda! Alô, DG! Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Bum, 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 bum Na salinha sozinha, salinha sozinha Bum, 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 bum Alô, batidão estroda Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa, faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer baile ali incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinha sozinha, salinha sozinha Bum, 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 bum Na salinha sozinha, salinha sozinha Bum, 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 bum O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Nossa alinçazinha, salinçazinha Nossa alinçazinha, salinçazinha Alô batidão estrada, alô DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein